E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessas reações orgânicas? Gente, se você for observar com calma, muitas das reações que a gente vê, algumas das funções como produto, depois elas vão aparecer lá na frente como reagentes. Então, assim, o mecanismo de reação acaba se repetindo em alguns dos processos. Então, se você consegue assimilar logo os primeiros mecanismos de reação, fica mais fácil para você depois, nos outros, observar como é que ocorre. Mas vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da aula de número 17. Então, galerinha, a gente viu as reações onde nós temos aí o álcool sendo obtido. Uma das principais reações onde os álcools são obtidos são as reações de fermentação. A gente viu também a interação dos álcoons quando eles são parte dos reagentes, né? Que aí a gente viu a oxidação. E nesse passo aqui da oxidação é interessante, galera, porque a partir da oxidação dos álcoons, a gente pode obter três funções diferentes. Aldeídos, cetonas e ácido carboxílicos. Então, quando que a gente obtém aldeído? Quando um álcool primário oxida parcialmente. Quando é que a gente obtém ácido carboxílico? Quando o álcool primário oxida totalmente. Quando é que a gente obtém cetona? Quando a gente tem a oxidação de álcool secundário. Porque no álcool, para ele ser secundário, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono do tipo secundário. Então, como a reação vai ocorrer aqui, vai formar cetona no final. E os aldeídos? Bom, os aldeídos, quando eles são reagentes, né? Para ser obtido, a gente viu que ele pode ser obtido. Quando a gente tem um alceno reagindo com ozônio. A gente viu várias situações dessas. Mas quando eles são reagentes, eles vão sempre estar interagindo com os compostos de glinhar. Formando álcools do tipo primário ou secundário. Quando que ele vai formar álcool primário? Quando o aldeído que estiver interagindo aqui for o metanal. É o único que vai formar álcool primário. Todos os outros aldeídos, a partir do etanal para frente, vão formar álcools secundários. Isso porque nós vamos ter a situação aqui da interação desse carbono que vai ligar-se ao carbono da carbonila. E quando ele se ligar ao carbono da carbonila, que vai ficar assim, ele vai vir para cá. E aqui onde está o oxigênio, o que vai acontecer? A gente vai ter ali a ligação do hidrogênio com o oxigênio, esse hidrogênio aqui. E observe que formou-se um álcool secundário. Porque esse carbono aqui é um carbono do tipo secundário. E das cetonas? As cetonas a gente viu os modos de obtenção. E um dos principais, os modos específicos, é quando a gente tem o aquecimento de sais de cálcio de ácidos carboxílicos. A gente aquece esses sais e aí vamos ter a formação do carbonato e uma cetona. Vai ser formada ali também. E na reação dos alcenos, a gente viu que aqui dentro, a gente tem a reação do alceno com o ozônio. Vai formar quem, professora? Vai formar cetona, mas também vai formar aldeído. O que mais? E na oxidação dos álcoos? Qualquer álcool que oxidar vai formar uma cetona? Não. Tem que ser álcool do tipo secundário. O álcool secundário sempre vai dar cetona no final, quando ele oxida. Se for um álcool primário, ele vai oxidar e vai gerar um aldeído. Eita! Agora chegou a grande hora, o grande momento. A hora da atividade. Vocês vão praticar aí, lembrando das regras de nomenclatura. E depois eu volto para a gente fazer a correção e mostrar aí uns macetes para facilitar, para identificar a questão, a alternativa correta na hora de resolver as questões. Boa sorte para vocês! E aí, galerinha? Eu entendo que nesse momento, uma das maiores dúvidas em relação às reações orgânicas é ainda uma dificuldade nas nomenclaturas. Então, se você tiver a oportunidade de voltar, rever, de pegar, está trabalhando sempre com a tabelinha para ir aprendendo as regras, ótimo. Se não, vamos lá com a gente no Tirando Dúvidas para a gente poder resolver essas questões da atividade de hoje. Olha só, na questão de número 1, é uma questão bem objetiva. Ela pede para você indicar a cetona que é obtida, ou seja, a cetona que vai ser quem, gente? Vai ser o nosso produto. Primeiro ponto, ele falou da oxidação de um álcool. Se formou cetona, significa que é um álcool secundário. A fórmula molecular é importante? Nesse ponto, ela é uma informação a mais, só que você não necessariamente vai utilizá-la. O que você tem que entender? Sempre, sempre que nós estivermos falando da oxidação que vai gerar uma cetona, é a oxidação de um álcool secundário. E a carbonila a ser formada, ela vai estar no mesmo carbono onde a hidroxila está ligada. Então, se nesse daqui é 2-ol, significa que no carbono 2 está a nossa hidroxila e é lá que a carbonila vai ser formada. Então, significa que na hora de dar o nome, a terminação vai ser 2-ona, porque no carbono 2 vai estar o teu grupo funcional das cetonas. Isso, gente, já tira a letra D, a letra E e a letra A da parada. Já tira. Por quê? Porque se eu sei que a reação vai ocorrer lá no carbono onde está a minha hidroxila, está aqui a hidroxila, e aí eu vou ter a oxidação. Vai lá interagir com o oxigênio. O oxigênio vai fazer o quê? Vai aqui, vai roubar esse hidrogênio e esse aqui. Então, a ligação dupla vai ser formada no mesmo carbono onde estava a minha hidroxila. O oxigênio significa dizer que esse 2 aqui, que agora é ol, quando a gente for dar o nome para a cetona, vai ser 2-ona. Então, a gente ficou entre a letra B e a letra C. Professora, se eu não quero montar a estrutura, estou com preguiça, estou sem tempo, a prova está acabando e eu tenho que responder logo porque eu tenho que marcar o gabarito. Como que eu vou saber se é AB ou se é AE? Toda reação, gente, não muda o nosso grupo substituíte, ou seja, o nosso radical metil de posição. Se é 3-metil, se é lá no carbono 3 que está o metil, é no carbono 3 que o metil vai continuar. Isso faz com que 2-metil esteja errado em todas as outras alternativas, fazendo com que a única correta seja a letra B. Olha, eu não desenhei a estrutura, eu não fiz a reação, eu apenas, pelo nome do composto e o produto que eu sei que vai ser formado, consegui chegar na alternativa correta, que é a nossa alternativa B. 3-metil, por quê? Porque o metil não participa da reação, então ele permanece no mesmo lugar. Butan, porque aqui já tem o butan, está dizendo que é 4 átomos de carbono. 2-ona, porque no 2 era a hidroxila, na reação eu sei que no mesmo carbono vai formar-se a carbonila. Então, a resposta correta é a nossa letra B. Olha só aqui, esse é o 3-metil-butan-2-ol. Ó, 1, 2, 3, 4. 3 é o carbono onde está o meu grupo metil. But é o prefixo porque são 4 átomos de carbono. An, todas as ligações entre os carbonos são simples. 2-ol, porque no carbono 2 está a minha hidroxila. Esse cara vai sofrer uma oxidação. Olha só o oxigênio representando aqui. O que isso quer dizer? Que o nosso oxigênio vai conseguir retirar o hidrogênio da nossa hidroxila e o hidrogênio do nosso carbono, fazendo ali a eliminação de uma molécula de água. Então, o produto final a ser formado vai ser o 3-metil-butan-2-ona. No mesmo carbono onde estava a hidroxila, formou-se a carbonila. Por isso que a resposta correta é a letra B. Questão de número 2. Sabe-se que a ozonólise de um alqueno, que é a mesma coisa que alceno, tá gente? Alqueno, alceno são nomenclaturas. Genérico, denominado o A, ele tá falando aqui que pode ser qualquer alceno, produziu os compostos propanona, propanal, como produtos, além da substância H2O2, que é um peróxido. Então, produziu toda a ozonólise, a gente sabe que tem formação de cetona, tá aqui, propanona, e de aldeído, tá aqui, propanal. E aí, ele dá a representação genérica de como foi essa reação e pede, acerca desta reação e de seus reagentes e produtos, são feitas as seguintes afirmativas. Na primeira afirmativa, ele diz o quê? De acordo com a IUPAC, o nome oficial da substância A é 2-metil-pentan-2-eno. E aí, você vai ter que montar a reação para observar se a partir do 2-metil-pentan-2-eno, a gente tem a propanona e o propanal. Mas vamos deixar a primeira afirmativa aqui suspensa. Vamos na 2. Ele diz que o nome da substância H2O2 é superperóxido de hidrogênio. Não é um superperóxido, mas é um peróxido. Mas, de todo modo, a 2 está errada. Na 3, vamos lá, o que ele diz? O grupo orgânico carbonila, carbonila é esse aqui, licença, vai ser bem em cima da tua cabeça. É esse aqui, ó. Isso aqui é uma carbonila, duplo oxigênio, é uma carbonila. Ele está falando que o grupo orgânico carbonila está presente nas três substâncias orgânicas. Na substância A, na propanona e no propanal. Na substância A não pode, gente. O alceno, ele é um hidrocarboneto, ou seja, ele só tem carbono e hidrogênio. Se eu tiver carbonila na substância A, deixa de ser um alceno. Então, a 3 está errada. 4. A cadeia carbônica da substância A é ramificada. E agora, nesse caso, a gente volta à primeira afirmativa. Sim, gente, para formar a propanona e o propanal, o nosso alceno tem que ser ramificado. Tem que ter carbono terciário, senão não forma a propanona. Então, a afirmativa 1 e a 4 estão corretas. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Mas vamos observar aqui, ó. Essa é a reação, onde nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. No carbono 2, nós temos o metil, que vai dar lá 2-metil. E aí, eu vou para o nome da cadeia. É um alceno, então vai ficar pente. Onde está a ligação dupla? No carbono 2. 2-eno. Olha lá na primeira afirmativa. 2-metil, 2-metil, pentan, 2-eno. É o mesmo que a gente acabou de formar pela estrutura do composto. Então, a primeira afirmativa, ela está correta. Quando a gente tem a reação com o ozônio, o que acontece? Tem a quebra dessa ligação entre esses dois carbonos. Não é a quebra de uma das ligações duplas. A gente tem um rompimento total destes dois carbonos aqui, formando um grupo para cá e outro grupo para lá. Quando a gente tem essa formação, no carbono aqui, que é terciário, é nele que vai vir o nosso oxigênio, através de uma dupla ligação, e vai dar a origem à propanona. E já nesse carbono aqui, que é secundário, é nele que se liga o oxigênio através de dupla ligação e dá origem ao nosso aldeído, que nesse caso é o propanal, mais o nosso peróxido aqui. Então, a 2 está errada por quê? O nome correto desta substância é peróxido de hidrogênio, já que o nox do oxigênio aí é igual a menos 1. E por que a 3 está errada? Porque o grupo orgânico carbonila está presente apenas na acetona e no aldeído, não está presente no alceno. Tranquilo? Questão de número 3, se liga no Enem. Olha só, aqui a gente tem essa questão de uma reação de oxidação e observe que a oxidação é de um álcool e esse álcool é um álcool secundário, já que esse carbono aqui é um carbono secundário. Se é um álcool secundário sofrendo oxidação, vai formar uma cetona, certo? E aí a gente tem algumas observações sobre a reação de oxidação dos álcools e pede para você assinalar qual dessas aqui é a correta. Na letra A, ele fala que os álcools secundários não sofrem oxidação. A gente acabou de ver pela reação de um álcool secundário que ele sofre sim. Os álcools terciários é que não sofrem oxidação porque o carbono onde a hidroxilo está ligada, num álcool terciário, ele não tem hidrogênio para interagir com o oxigênio. Então, a letra A está errada. B, o reagente é um álcool terciário, por isso sofre oxidação. O reagente de onde, galera? Dessa reação aqui. Ele está dizendo que esse reagente é um álcool terciário e a gente acabou de falar que ele é um secundário. Então, A e B estão erradas. C, a propanona é produto da oxidação de propan-2-ol. Vamos ver. Aqui, um, dois, três. É uma cetona. Qual é o nome dela? Vai ficar prop, né? Ligação simples entre os átomos de carbono. Propan e a terminação da cetona é ona, né? Então, propanona. Quem é esse cara? Vamos ver quem é esse cara para ver se a letra C está certa. Vamos lá. É um álcool. Vamos numerar. Um, dois, três. Então, aqui vai ser prop, né? Que é três carbonos. Prop. Como ele só tem ligação simples, é an. E aí, eu vou identificar o meu grupo funcional, que está no carbono 2, e a terminação dele. Ó, propan-2-ol e aqui, propanona. Então, a propanona, que é essa aqui, ela é produto da oxidação do propan-2-ol, que é esse aqui. Então, a letra C, para mim, ó, corretíssima. D, o propan-2-ol, ao sofrer oxidação, fornece aldeídos. Não, a gente acabou de ver que ele fornece cetona, porque é um álcool secundário. E a letra E? O propan-2-ol, ao sofrer redução, fornece a propanona. A propanona foi fornecida? Foi. Porém, ele não sofreu redução. Ele sofreu oxidação. Então, a letra E também está errada. Fazendo com que a nossa alternativa C seja a alternativa correta. O propan-2-ol, quando sofreu oxidação, formou a propanona. É, galerinha, a gente vai ficando por aqui nessa aula de química de reações envolvendo funções oxigenadas. Fique ligadinho com a gente, que na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as demais funções oxigenadas. E como eu já falei para vocês, algumas reações que a gente vai ver na próxima aula, a gente já vai ter visto nessa. Por quê? Por exemplo, quando a gente falar lá dos ácidos carboxílicos, a gente viu que algumas reações dos álcools, das cetonas, dos aldeídos, podem formar esses produtos. Então, quando a gente for lá, vai ser quase uma revisão. Então, galerinha, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até logo.